Aqui nesse trecho tem mais buracos, a gente observa que tem uma rede de esgoto, só que logo à frente já tem outro buraco, enfim. E aqui? Vão aparecendo as pequenas crateras e com isso elas vão se abrindo. E aí meu amigo? Deixa eu conversar com você aqui, tudo bem? Tudo bom? Como é que você chama? Dona Izete. Dona Izete. Esse asfalto aqui feito há pouco tempo, há poucos meses já cheio de buraco? Oi, misericórdia com isso aqui, viu? Eles fizeram esse asfalto aqui, só uma camada, só por cima, só mesmo para despistar a população, entendeu? Fizeram aqui, veio aqui e fizeram as faixas aqui, no meio dos buracos. Como é que pode um negócio desse? Imposto, só em cima de imposto. Então não tem jeito, cara. A gente percebe que você está revoltado com essa situação, né? Não é só eu não, todo mundo aqui do bairro, eu passo aqui toda hora, eu passo aqui. Já aconteceu vários acidentes aqui antes dessa marcação, mas vieram fazer a marcação e não tiraram os buracos. Agora, a pergunta que fica, como é que uma obra que foi feita há poucos meses, oito meses, nove meses, já está nessa forma? Oi, é inexplicável, né? Um negócio desse, né? Isso aí a gente tinha que ver com os políticos, né? Como é que faz? A verba que foi gastada nisso aqui, será que realmente foi gastado o que eles falaram? Essa é a pergunta, né? É. A qualidade a gente já viu. A qualidade a gente já viu que não tem nem como falar mais nada. Não tem nem como defender, né? Nem como, todo mundo que passa aqui, está todo mundo revoltado. Mostramos esses, andamos alguns metros, já tem remendo e aqui já tem um afundamento no asfalto. Caminhamos um pouco mais, aqui próximo a caçamba, já tem outro remendo, por sinal também mal feito, porque a gente observa aqui, ó. Está por cima do outro, já tem rachadura e logo ali à frente também outro remendo, ou seja, já remendaram quase tudo, no entanto, os buracos continuam surgindo. Aquilo que eu falei, ó, o rapaz funcionário está trazendo a placa e aqui na beira da rua já tem alguns buracos prontos para que a sinalização seja colocada. Velocidade essa aqui, ó, 40 quilômetros. E isso comprova aquilo que a gente falou, né? A obra está terminando agora, a rua está sendo sinalizada, mas já está quase precisando de uma reforma. Bom, estamos a 100 metros praticamente de onde tinha aqueles buracos, na verdade, até menos. Aqui a pracinha já está quase pronta, o pessoal está trabalhando ainda e conforme eu falei, não é só naquele ponto. Em quase toda a extensão a gente já começa a ver que os problemas estão surgindo. Tem que tomar cuidado aqui, porque essa rua é muito perigosa, que tem uma escola. E olha aí o que acontece, começa assim, ó, com uma panelinha, o asfalto vai cedendo. Aqui onde eu estou também, da mesma forma, e aqui já foi feito um remendo. A gente observar aqui nessa área toda, já foi feito um remendo. Aqui, ó, a gente observa que o asfalto já está mais baixo. Já desceu, já cedeu. E aí vai virar aquilo que a gente viu lá atrás. É hora de fazer uma pequena pausa, eu volto já já com mais alterosa comunidade. Não saia daí!